Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy, sou professora de música aqui do Projeto Um Novo Paraíso, aqui no Núcleo Eldorado, e hoje eu vou trazer para vocês uma música que vai falar sobre as vogais. Nós sabemos que temos cinco vogais, A, E, I, O e U. Nessa atividade de hoje, nós vamos cantar palavras que começam com cada vogal, Além disso, a gente vai fazer movimentos com o nosso corpo, que vai montar essas vogais com o nosso corpo. Assim, para fazer isso, eu vou convidar a professora do vídeo e a coordenadora Téria. Toda vez que a gente for falar da vogal A, nós vamos imitar a letra A dessa forma. Toda vez que formos falar da vogal F, nós vamos imitar com o corpo dessa forma. Toda vez que formos falar da vogal I, nós vamos imitar essa vogal dessa forma. Toda vez que a gente falar da vogal O, a gente vai imitar dessa forma. E toda vez que formos falar da vogal U, vamos imitar dessa forma. Entenderam? Agora, vem a nossa música. Procurando o bem, eu sei que tem. No início do amor, eu vejo a... Procurando o bem, eu sei que tem. No pego da fé, eu vejo a... Procurando o bem, eu vejo a... Procurando o bem, eu sei que tem. Procurando o bem, eu vejo a... Procurando o bem, eu vejo a... A, 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 e, e, i, 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 o, u. Legal, né? Agora, na casa de vocês, vocês podem criar outras formas de mostrar com o corpo, como pode ser feito as suas vocais. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, acompanhem todas as nossas redes sociais que tem novidade por aí. Até o próximo vídeo!